Fala aí Platinovski, se cê tá bom bem, começando aqui mais um vídeo de LED, galera, hoje é sexta-feira, bem, e é isso mesmo, a animação do Alfa hoje de sexta-feira, né Platinovski, já sabe que sexta-feira o Alfa vai tomar aquela agulha amarela, né Tropa, que não vai nem lembrar onde mora e nem se tá vivo ou morto, né Platinovski, tá aqui, agulha amarela, Platinovski, se beber não dirige, mas se beber chama nóis, bem, que eu tô lá Platinovski, bom galera, agora vamos começar a farmar loot aqui, né Tropa, farmar cartão, né Tropa, ver se a gente consegue achar uma arma boa, ver se a gente consegue achar uma dinamite, C4 roupa boa, né Tropa, roupa de ferro aí, a roupa de ferro daqui a pouco já dá pra comprar lá na Tradezone, que é um sabor de loucura, né Tropa, então é 3 dias, a Tradezone já reseta bem rápido, né galera, então, é, mas eu prefiro fazer essa, olha aí, o capacete de ferro eu já tenho, opa, cartãozinho em roxo, nem vi que tinha cartão roxo aqui, meu Deus, aqui, ah, cartãozinho em roxo, bem, abre a portinha, e lembrando vocês Tropa, a partir de segunda-feira, galera, já vai voltar as lives normal e o vídeo de manhã e a tarde normalmente, tá bom Tropa, e também a semana que vem aí meu computador já fica pronto, tá galera, e eu começo a trazer pra vocês também na parte da manhã, tá galera, eu começo a trazer pra vocês, é, os vídeos de roxo, tá, mas não se preocupe, você que ama o Lash, né, bem, não consegue sair assim como o Alpha, não se preocupe porque eu vou continuar postando o vídeo de Lash, tá, deixa eu fazer, eu vou colocar o resistor aqui rapidinho, galera, que tá dando um lag desgramado aqui no, no jogo, o celular tá esquentando, meu dedo tá doendo, ó, o botão quente que tá a tela do celular, não sei qual que é o mais medo que eu tenho aqui, de alguém vim aqui me matar, que o jogo tá lagando tudo, ou do celular escudir na minha mão, né Tropa, falando em celular escudir na mão, né Tropa, de, entre o Craninho e Rússia, é, eu acho que, bom, enfim, galera, o que eu digo é o seguinte, eu digo é nada, e digo mais, viu, só digo isso, Platina, Platina, isso é coisa certa, né, Platina, mas não vamos brincar, né, tome aqui, ó, cutelada, tome a montinha do Alpha, Platina, não respeita o Alpha bem, Platina, Platina virou zumbi, opa, tem caixa aqui, tomara que, acho que a sala verde é a, o lag é o homem gordo, o homem gordo vem correndo, Tropa, a coxinha, a coxinha, esses homens gordo, Tropa, do Leste, eles acham que a gente, ele confunde o player com a coxinha, daí ele vem correndo, a coxinha, a coxinha, daí quando ele chega perto e vê que é um player, não é uma coxinha, é um pastel, alguma coisa pra ele comer, matar a fome, daí aquele buchão grande dele, gigantesco, aí ele pega e explode de raiva, agora eu vou explodir também, tá bom, vai e explode, né, bem, vira uma bomba o homem gordo do Leste, e Platina fica a série solo, galera lá, fingindo ser iniciantes, aí, Tropa, já tá sendo feito, tá bom, Platinosa, tô gravando pra você lá, tá ficando muito top, galera, a partir da semana que vem eu já começo a postar pra vocês aí também, beleza, então vai ficar muito Tropa, Tropa, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, Platina, não esquece de deixar o like, e também comenta no vídeo aí, se você é novo no jogo, pode comentar no vídeo, pergunta o que você quiser, em breve também, eu vou responder todo mundo no vídeo, tá, Tropa, uma vez eu tenho vídeo que eu não respondo, na hora aí que eu posso, mas eu respondo depois, tá, Tropa, porque eu não gosto de, a vez eu tomei sem tempo, né, galera, eu não gosto de ficar copiando um comentário e responder o outro, todo mundo mesmo comentar, tá, Tropa, mesma resposta, eu gosto de olhar cada comentário ali, com carinho e respondendo cada um, é, separadamente, beleza? Por que que eu faço isso, Tropa, porque do mesmo jeito que vocês gostam do Alpha, o Alpha gosta de vocês, né, Bem? Platina, porque você fala de você mesmo, terceira pessoa, Platina, é porque hoje é sexta-feira, Bem, e o Alpha tá louco pra sair logo daqui, desse jogo miserento, cheio de hack, cheio de bug, tem minha outra conta aqui, né, Tropa, na, esqueci de falar pra vocês, eu tava lá na, dando liberação, né, Tropa, procurando base, é, procurando base pra raidar, e também procurando, nascer perto de sala de cartão, pra ver qual que é a sala, as cores do cartão, né, Tropa, ó lá, ó, tá vendo? Vou explicar pra vocês o que eu acabei de fazer, Tropa, eu imaginei, eu olhei no repórter aqui, tinha muita gente no repórter, pode ser, galera, que não tinha ninguém, a vez tem base aqui perto, né, mas eu achei muito suspeito, Tropa, como eu tava com a outra conta aqui dentro do carro, o que que eu fiz? Fiz a disca, vou deixar ela indo lá dentro, se tiver alguém vai matar essa conta, e aí eu não vou perder meu cartão roxo, né, Tropa, e foi dito e feito, né, cheguei, entrei lá no corredor, o Platina estava lá só esperando o Alpha, vou colocar a caminha aqui, vou doar a cama de volta pra outra conta, vou esperar aqui agora, o jogo fechou, né, Tropa, eu tenho que esperar um pouquinho pra logar de novo, infelizmente, né, galera, cada atualização que tá aí, o jogo vai piorando um pouquinho mais, né, e aí vai piorando mais, ó, ó, fui lá com a outra conta, galera, lá na sala pra ver se o cartão tava lá, ó, e o Platina correu atrás da outra conta, ó, a surpresa, Platina, libera a galera, libera a galera e morreu com a bosta, Platina respeitou pra bem, o que foi, Platina, teve uma surpresinha? Tome, morreu com a bosta, a surpresinha, Platina, veio seco, ó, vou matar ele, vou matar ele, vou pegar todo o loot, aí perdeu, foi todo o loot, ó, tava farmando ainda por cima, ô, meu Deus do céu, Platinovski, não, e pior que ele viu o carro, né, por que que não correu, né, Tropa? Bem, galera, já voltei aqui, vamos fazer a sala de cartão agora, outra conta já tá lá correndo contra a porta, esperando, né, Tropa? Só que infelizmente tem hack no servidor, né, Tropa, e aí não dá pra você, não adianta você, na verdade, né, você deixar a conta escondida dentro da sala, porque o hack chega aqui, né, Tropa, tem um negócio da antena, aí ele sabe que tem alguém dentro da sala, aí o hack vai lá e faz, né, ou então atravessa, né, Tropa, o hack também atravessa as paredes, essas coisas e tudo, né, e fica quebrando as caixas pra ninguém pegar a sala de cartão. Isso é falar que atravessa as bases também, Tropa, infelizmente não é bem. Eu passei aqui com a outra conta, só quebrando as caixas pra subir level, que daí na outra conta, galera, você tem que subir level 10, se não me engano, pra você conseguir fazer a 8X, tá? Falar em 8X, Tropa, nessa conta aqui também, eu já tô pra liberar a 8X, viu, Platinovski? Daqui uns 10 anos, mais ou menos, falta em torno, é, daqui uns 9 anos, mais ou menos, Tropa, eu já consigo liberar a 8X nessa conta aqui, beleza? Então, em breve, aí, você já vão ver o vídeo aí da 8X também, Tropa. Às vezes, eu fico até com preguiça, galera, de subir level 10 na outra conta pra fazer a 8X, aí eu acabo nem usando. A 4X mesmo eu não uso, Tropa, não uso, mas não uso mesmo, eu não consigo, eu simplesmente não consigo atirar com 4X, Tropa. Tem gente que atira com a 4X da mesma forma que atira com a Red Dot, e eu já não consigo, Tropa, se o cara ficar parado na minha frente, eu não consigo acertar nenhum tiro, se acertar, é na cagada, porque eu não acerto, Tropa, já treinei, 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 e não adianta. Eu sou, literalmente, um boot atirando de 4X, Tropa, não consigo. Ah, mas a 8X é pior, sim, Tropa, só que a 8X eu atiro com a Sniper, né, então você atira, dá um tiro ali, mira no cara, você espera o cara ficar quietinho, ou então você mira na frente, dá um tiro e você consegue matar o cara, né. Ó, ó o Platino aqui, ó aí, Tropa. Meu amigo, João Canabrava. O Platino teve a mesma estratégia. Aí não, né, Platinovski. Ah, vou deixar isso aqui no chão pra outra conta pegar, né. Ah, agora eu vou matar a conta aqui, o Platinovski vai ficar esperando aqui, já vai saber que tem outra pessoa no lugar dele. Ele vai vir matar. Mas vou deixar aí, Tropa, vai que dá sorte, ó, perneira de... Platinovski! Calma que não é sexta-feira ainda, quer dizer, já é sexta-feira. Calma que ainda tem horário, né, que não é de beber ainda, Platinovski. Enfim, eu já vou terminar de gravar o vídeo e já vou começar a beber, Tropa. É roupa de energia, né, Tropa, perneira de energia. Bem, galera, esse carrinho aqui, ó, muito legal, Tropa, eu gostei muito desse carrinho, viu, bem baratinho pra fazer. Bom, já voltei aqui, Tropa, ver se os Platinovski já saíram daqui. É, então ninguém não reporta, agora eu posso ir lá tranquilamente fazer, né. Eu acredito que não tem mais, que eles ainda não fizeram, né, Tropa. Até porque passou o carro aqui na perna, então pode ser que eles tenham ido embora. É, foi dito e feito, tá falando? Não vem nada de ruim, quer dizer, nada de bom. Nossa senhora, só cana e mola, Tropa, olha isso. Ah, não, já... Galera, esse aqui já é a 25ª sala roxa que eu faço e só vem cana e mola, nem SMG não vem. Eu tenho uma fama que eu achei, que foi com o Mateo Platinovski. Ah, o sala... Opa, cartão roxo. Ah, mas aqui é sala roxa, quer dizer... Ah, é sala azul, Tropa, lá na outra é sala roxa. Foi isso no servidor que eu tô gravando pra vocês, a série lá, fingindo ser iniciante, Tropa. É a primeira vez que eu vejo na Bomb Shilter ser cartão verde. Vou triturar um pouquinho dessas coisas aqui já, galera. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui perto, hein. Platino, cadê você, bem? Mas não tô com muito luxo, não. Se eu morrer aqui, Tropa... Ah, vou perder meus cartões, hein. Carambolas. Ah, Tropa, se eu perder meu cartão, hein, lascou. Vamos tentar ver se eu consigo sair daqui, Tropa. Só não quero perder meus cartões. Na verdade, eu tenho dois cartões roxos, mas é só um, na verdade, né, que dá pra usar uma vez cada um só. Ele tá lá em cima esperando. Ele já tirou o combustível do carro. Foi daqui, liberada, liberada. Oxe, liberada não. A escada é Platinosa. Calma que a escada não é, gente. Quer dizer, não é player, né, bem. Platinhas, gramado. Não, é só tô com rola. Ai, me deu o seu dedo, desceu, socorro, socorro. Ah, escorre, alfa, acelera. Bem, acelera, acelera, entra no carro. Aí o miserável agora tirou o combustível. Vai pra ti, né? Você vai morrer, velho. Eu tô no meu carrinho, liberada, liberada não. Oxe. Desde quando fama arrancar uma? Ah, SMG, meu Deus, não é fama. Oxe. Ah, não, pra chá. Você cair não, né? Mato dentro do carro, né, Tropa. Poxa vida. É last day book, né, Tropa. Espero que ele não quebre meu carro, né? Você quebra meu carro e lascou-se. E agora eu vou começar a farmar combustível aqui pra gente recuperar, né, Ben? Infelizmente tinha 150 de combustível no carro ainda, Tropa. E o cara pegou, né? Então agora a gente tem que recuperar, Tropa. Sempre faça assim, galera. Como eu jogo solo, é muito difícil, Tropas, pra você competir contra um clã, né? Porque um clã aí, se for, por exemplo, galera, um clã focado, é 10 pessoas farmando a quantidade que uma pessoa farm, né, Tropa. E se você for solo, por mais que você seja focado, você vai ter farm de uma pessoa só, né, Tropa. Então você tem que fazer... Você tem que... Ó, os caras tudo reclamando de hack aqui, ó. O hack entrou dentro da base deles, Tropa. Pela fundação. Complicado, viu, Tropa. Daqui a pouco acaba aparecendo a base do Alpha lá. Ó, Platina aqui, ó. Ó, e vem. Vem aqui, Platina, vem. Tome. Meu Deus do céu, tô ruim de milha, Tropa. Tome. Errei de novo. Vem, aplica o Tramontina. Ó, ele querendo correr pra matar o Alpha do jeito que eu ensinei pra vocês, Tropa, ó. Vem aqui, Platina. Você não vai conseguir, Platina. Foi eu que ensinei isso pra vocês. Tome. Vem aqui, vem. Tome, morreu com a bosta. Platina, respeito ao Alpha, mas não vai correr do Alpha, Platina. Não adianta. Foi cheio de cutela, Platina. Ela tava farmando rua, Platina. Coitadinho do Platinovski. Ela tava farmando rua, mantinha 200 de peça só. Meu Deus do céu, você deu fúria, Tropa. Você quebra três galões e já tá com 200 de peça. Mentira, Platina. Ó, o Drop caindo. Não vou lá. O cara, daqui a pouco, vai tá reclamando de hack lá, porque perderam o luxo no Drop, né? Aí, agora é só colocar o combustível no planador. E vamos pra baixo, né, bem? Da liberação desse luxo. Amanhã tem mais, Tropa, se inscreve no canal. Valeu e fui! Platina!